Gente, a Páscoa está cada vez mais próxima e nesse período de Semana Santa, a demanda por pescados aumenta, muita gente procura as peixarias para as encomendas. Agora, você sabia que a preparação para esse feriado cristão é feita com quase um ano de antecedência pelos produtores locais? A Maíra vai explicar para a gente agora. Ela foi conferir de perto e conta para a gente. Maíra, eu estava falando aqui no início do jornal que a gente vive longe do mar. Então, tem uma logística para trazer esse pescado aqui para o centro do país. E ele tem que estar fresquinho, né, Maíra, na hora que a gente for comprar. Então, tem que ter uma preparação para fazer tudo dar certo, né? Conta para a gente. Tem sim, viu, Neila? Tem que ter uma preparação. E a gente não imagina como é que é essa preparação. É contato com o fornecedor, não só de fora aqui do Distrito Federal, como você bem disse, com relação aos peixes que vêm do mar, mas também aqueles peixes de água doce. E aí é que vem a boa notícia, viu? Porque boa parte do que é vendido aqui no DF de água doce vem justamente dos produtores aqui do Distrito Federal. De acordo com a Ematé, são 949 produtores. No ano passado foram produzidas 2 mil toneladas de pescado aqui no DF. E a gente tem até um consumo considerável, viu? 50 mil toneladas de pescado por ano. Ou seja, é um mercado que é bem aceito aqui no Distrito Federal. E a gente percebe até mesmo pela vitrine, veja só, quantas opções a gente tem aqui. Esses aqui são os filés que a gente está mostrando, tá? A gente tem anchova, tem robalo, tem atum, tem a tilápia, que é muito consumida aqui no Distrito Federal. Tem as postas também, ó, de a costela de tilápia, linguado, filé fresco. Agora a gente também fala de outras variedades, não são só peixes, né? E a gente vai mostrando essa vitrine aqui porque ela vai ficando melhor, tá, Neila? Vai dando mais água na boca, olha só. Nós temos aqui o camarão. Tem polvo, tem tentáculos do polvo. E camarão dá pra você escolher qual que você quer. Se é o maior, o menor, com casca, sem casca. O camarão cinza, o camarão rosa. E olha só, aí aqui a gente vem pra aqueles peixes inteiros. Olha só que lindeza. Esses peixes que estão aqui, tem a opção pra todos os clientes, viu, Neila? Tem a opção dele inteiro, tem a opção em posta, tem a opção em filé. Olha só, eles estão levantando aqui pra gente ver. Olha só que lindo esses peixes aqui. E a gente fala que nessa época do ano, é uma época em que eles aumentam bastante as vendas, né? Quem confirma isso pra gente é o Luiz, Luiz Mesquita, ele que é gerente dessa peixaria que a gente tá mostrando aqui. Luiz, bom dia. A gente tá mostrando aqui as várias opções que vocês têm. É uma produção que, nessa época do ano, de fato, aumenta bastante, né? Aumenta, sim, com certeza. E a gente sempre se mantém preparado com antecedência pra gente poder atender toda essa demanda que a gente espera nesse período. E o bacana que a gente mencionou aqui, que boa parte desses peixes que a gente tá mostrando aqui, né, Luiz, são peixes produzidos aqui no Distrito Federal. Isso, Distrito Federal e Goiás. A gente prioriza muito por produtores daqui mesmo. Claro que tem alguns peixes de água salgada que vêm de outros estados, mas a gente prioriza muito pros agricultores daqui. Os peixes mais procurados aqui, de fato, são os peixes de água doce? Não, não tanto. Uma procura é igual. Água doce e água salgada, né, por questões de preferência dos nossos clientes. Água salgada sai também bastante, muito, muito. Nessa época do ano, o que que sai muito mesmo, Luiz? Sai muito filé de tilápia, pescada amarela, robalo, filhote, surubim e também badejo. A gente acabou de ver, inclusive, um comprador aqui chegou cedo, já levou uma pescada amarela inteira, né? E é nosso cliente intenso, ele vem cedo, está todos os anos, cliente de há muitos anos, agente, o baiano. Ele veio aqui e já comprou um filé aqui bem grande, viu, Neila? E me fala uma coisa, muita gente se preocupa também com preço, né? Tem opção desde o mais em conta até um preço mais acento? Tem, sim, com certeza. A gente sempre mantém, né, um preço bem mais acessível. Tem outros peixes também que a gente não consegue manter um preço bem mais em conta, porque o fornecedor passa no preço pra gente, mas a gente passa o mínimo pro nosso cliente. Qual é o peixe aqui que é mais em conta pra quem quer, por exemplo, levar e não passar essa época do ano sem comer o pescado? Eu tenho o filhote, que é um peixe de água doce, porém muito bom, muito bom. Pouca espinha e é um peixe de couro e é bem em conta. E substitui pescada amarela, substitui roubá-lo. Pra quem tá nessa procura de preço, o filhote e dourada é o que tá saindo mais e tá bem em conta. Então vamos aproveitar pra dar uma dica. Já que você pegou aqui esse peixe, como que eu sei que um peixe tá fresco, que um peixe tá ali numa condição boa? Ó, a pele, ó. Você pode ver que tá bem brilhante. E a carne tem que tá assim, nesse aspecto. Se estiver um pouco mais escura, o cheiro também, ele traz essa sensação? Isso, também, também, também. Aí você tem que observar, também tem peixe que tem a carne escura, né? Não tem como a gente dizer, ah, esse tá... Mas a pele tem que tá brilhosa de qualquer forma. Isso, isso, com a pele bem vívida, assim, com esse aspecto bem brilhante. Perfeito. Ó, então esse é uma boa opção, viu, Neila? Agora o que chama atenção também, vamos passar ali pro outro lado? Eu sei que é uma parte, a gente nem tinha visto isso aqui, mas a gente tá mostrando a vitrine dessa peixaria, que é a vitrine que ela é montada diariamente. Claro que as opções aumentam nessa época do ano, mas esse pedacinho aqui, ó, ele é um pedacinho improvisado, né? Por quê? Só nesse período, porque o pessoal acaba procurando muito essas opções aqui também, que é o tradicional bacalhau, né? Isso, isso. E a gente não pode deixar faltar nesse período, de jeito nenhum. A gente mantém o nosso estoque, o bacalhau do Porto, o mais procurado que a gente tem. Olha só, esse aqui é uma delícia, né? Eu, Neila, em casa, na verdade, a minha mãe tem a tradição, né, na sexta-feira de fazer o bacalhau. Então, a gente já sabe onde pode achar. E tem preço pra todo mundo, Neila, é só procurar, é só pesquisar, que opções não faltam. Maíra, obrigada pra você, obrigada ao Luiz, super gentil que recebeu a gente. E depois de você escolher o pescado certo, aí é aquela sua receita maravilhosa, que deixa todo mundo de boca aberta, capricha e arrasa na Semana Santa. Maíra, eu vou pedir quentinha do bacalhau que a sua mãe prepara. Sou dessas.